Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 10 de abril. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Estimativa é aplicar 700 mil doses em Porto Alegre e mais de 3 milhões e 600 mil em todo o estado. Golpes na internet. As dicas do Procon para evitar prejuízos. Proibição da venda de livro de Adolf Hitler quer impedir apologia ao neonazismo na capital gaúcha. Na República Tcheca, a sojipana Sara Mendes conquista a medalha de bronze na Copa Europeia de Judô, categoria sub-18. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E como acontece todos os anos, a aplicação das doses é organizada de acordo com grupos prioritários. Aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 3 milhões e 600 mil gaúchos estão dentro do público-alvo, sendo que mais de 700 mil vivem na capital. O dia D de vacinação está previsto para ocorrer em 6 de maio. Seu Valêncio está fazendo a vacina contra a gripe pela primeira vez. Eu trabalhava e não tomava mesmo. E agora resolvia tomar porque tem problemas de covid, porque eu já tomei a quinta e agora eu vou tomar para fazer todo o efeito, porque eu tenho problemas de coração. Já o José, todos os anos, vem logo no comecinho da campanha. Eu nunca mais tive gripe. Depois que comecei a tomar essa vacina aí, foi legal. Nunca mais. Eu sempre tinha umas crises bravas durante o ano, nesse clima danado aqui. Mas depois que comecei a tomar essa vacina, nunca mais tive gripe. O Posto Modelo, no bairro Santana, está aplicando a vacina contra a gripe no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente à unidade de saúde. Durante a tarde, o movimento foi constante. Nessa primeira etapa, o público-alvo são os idosos com 60 anos ou mais. A gente tem que se cuidar, porque pela idade também, né? Se a gente não se cuida, pode gripar. E nós não tivemos nenhuma gripe quando a gente começou a fazer a vacina. Eu acho muito importante. Todos devem se vacinar. Para não ficar doente, né? Se resfriar, tem que se cuidar, né? Se prever. Todas as unidades básicas de saúde da capital devem oferecer o imunizante que é produzido pelo Instituto Butantan e protege contra o vírus H1N1, H3N2 e B. Na medida em que novas doses chegarem, as faixas etárias serão ampliadas. Demais públicos, né? De grupos prioritários que a gente está falando aí, trabalhadores de saúde, trabalhadores da educação, são o próximo público a serem abertos, né? A serem vacinados. E os demais, a gente vai imaginar que nas próximas semanas, conforme forem chegando mais doses, nós recebemos em Porto Alegre 64 mil doses de vacina. Teoricamente, só daria para os idosos. Mas a gente vai contemplar o máximo de pessoas para conseguir imunizar. Nos últimos anos, a cobertura vacinal tem ficado abaixo do esperado. Em 2022, 66% dos idosos fizeram a imunização. Nessa campanha, a meta é chegar a 90% até o final de maio. E quem tem a vacina de Covid em atraso, pode fazer as duas. Já está liberado, pode ser vacinado no mesmo dia, vacina da Covid e vacina da influenza. Já sai duplamente vacinado e com a imunidade super reforçada. Lembrando, vacina da gripe em todas as unidades de saúde. A da Covid a gente tem em 36 locais porque são menos doses. As unidades estão abertas, está sendo super rápido. Não tem fila, não tivemos relatos de filas longas nas unidades de saúde. É muito rápido e com certeza vai proteger mais ainda a população. E também na capital começa amanhã a vacinação contra a M-pox para pessoas com HIV. Nesta primeira fase, podem ser imunizados homens, travestis e mulheres transexuais a partir dos 18 anos. É preciso apresentar contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. O atendimento vai ocorrer no Posto Santa Marta, no centro de Porto Alegre, das 8 da manhã às 5 da tarde. E agora nós vamos falar sobre compras na internet. Uma opção prática e conveniente para muitos consumidores, mas que também traz uma série de riscos para a segurança de dados pessoais e de informações bancárias. Os casos de fraudes na internet têm aumentado nos últimos anos e os prejuízos podem ser bem grandes. Cerca de 15 casos de golpes ou fraudes pela internet são notificados por semana no Sindicato Nacional dos Aposentados na capital. Entre esses registros está a situação do aposentado Taylor Silva, que acreditava estar fazendo um bom negócio. Foi uma compra que eu fiz de uma ferramenta que eu estava precisando, achei o valor bem interessante, o prazo de entrega também era bem aceitável. Eu acabei efetuando a compra através do cartão de crédito e fiquei tranquilo esperando os 30 dias que era a promessa para entrega e não aconteceu. Quando eu fui correr atrás, isso já tinha passado os 30 dias e não tive mais como acessar o site de compras e os e-mails não foram respondidos, as mensagens também não e o cartão de crédito já havia feito o pagamento. As táticas dos golpistas variam e se tornaram cada vez mais comuns na era digital. O principal queixo é os empréstimos não solicitados. Isso aí é recorde nacional. E o resto normalmente são compras que não são entregues, são sites falsos que oferecem o que não tem para entregar. O setor jurídico do sindicato busca solucionar os problemas dos seus associados e quando não é possível encaminha para órgãos competentes. O PROCON é um deles. Quando o consumidor clica em algum link que recebeu por whatsapp, por e-mail, por mensagens ou navegando em algum site e acessa esse link, do outro lado só existe um fraudador, um criminoso. Nesse caso o consumidor deve procurar principalmente a polícia civil, realizar um boletim de ocorrência. Agora, quando ele acessa um site oficial, acessando o site verdadeiro da empresa, faz uma compra e lá dentro existe uma pessoa que está tentando vender um produto que não existe, aplicando um golpe ou produtos falsos, vendendo como se fossem originais. Aí esse consumidor pode sim procurar o PROCON estadual ou PROCON municipal, onde houver, para encaminhar sua demanda. Para evitar de cair em fraudes na internet, especialistas recomendam alguns cuidados. Conheça a reputação da empresa, identifique as informações de contato, desconfie de promoções tentadoras demais, utilize celulares ou computadores seguros, olhe sempre se o endereço do site é válido. Apesar do susto, Taylor diz que aprendeu a lição, mas pretende continuar desfrutando das facilidades do mundo virtual. Compre só em sites conhecidos, em lojas bem conhecidas, com garantia de devolução, de arrependimento e procuro estar sempre informado, né? Porque o código do consumidor também vale para o ambiente digital. Infelizmente é muito fácil, né? Cair em algum desses golpes, então tem que ficar de olho mesmo. E agora a gente fala do tempo. A semana começa sem chuva no estado e as temperaturas seguem em alta. Vamos conferir no mapa da previsão. O tempo permanece estável nesta terça-feira em todas as regiões do território gaúcho, com predomínio de sol e poucas nuvens. No entanto, é esperado um aumento de nebulosidade no sul e na serra, enquanto a faixa oeste deve ter céu mais aberto. As temperaturas aumentam em relação aos últimos dias. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 31 graus. Mínima 18, máxima 27 em Caxias. Em Passo Fundo, os termômetros vão dos 17 aos 28 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre o combate ao neonazismo. E você vai ver também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Em Porto Alegre, depois de um dia de muito sol e calor, a noite começa com poucas nuvens no céu. No alto do Morro Santa Tereza, neste momento, temperatura já em declínio na casa dos 26 graus. O Redação TVA está de volta com um assunto que deve servir de exemplo para outras cidades. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que proíbe a comercialização do livro Minha Luta, de autoria do ditador nazista Adolf Hitler. A medida é um esforço no combate ao neonazismo, que tem nessa obra uma fonte de inspiração. Se o projeto for sancionado pelo prefeito, os estabelecimentos que descumprirem a norma serão investigados, poderão receber multa e até perder o alvará de funcionamento. A gente vai falar mais sobre medidas como essa e o combate ao ódio e à violência com o diretor jurídico da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, o Daniel Bariu, que está comigo aqui no estúdio. Daniel, é uma medida como essa que a nossa Câmara aqui de Porto Alegre aprovou. Ela ajuda em que medida na conscientização? Uma vez que a gente sabe que essa obra é símbolo de um ódio de muitos anos, que infelizmente a gente tem que lidar ainda com ele, ainda nos nossos dias. Bem-vindo aqui ao Redação TV. Tudo bom, Fernando. É uma satisfação poder estar conversando com vocês. Nesse momento importante, a Câmara dos Vereadores, então, aprovou um projeto que vai ser sancionado pelo prefeito, proibindo a veiculação dessa obra. Uma obra que foi tão relevante no século XX para a propagação do ódio contra uma minoria que a Federação Israelita representa. E acho que é uma medida que, em algum aspecto, ela tem o seu quê pedagógico, para poder discutir essa pauta no seio da sociedade e gerar uma prevenção importante, para que a gente possa, de alguma forma, aprender com fatos tão nefastos da história da nossa sociedade, de século XX, e que, infelizmente, são uma realidade. Porto Alegre, em algum aspecto, discutiu recentemente essa pauta no bojo dessa discussão do caso dos skinheads. Então, infelizmente, não é algo que ficou para trás, é algo muito presente, algo muito atual. Um caso de 2005, e que a gente ainda precisa debater, porque mostra-se até onde vai esse ódio de tantos anos. É um caso ainda tramitando, e, de alguma forma, a gente espera que venha encontrar um bom caminho dentro do judiciário, órgão no qual nós depositamos as nossas esperanças. E, de alguma forma, essa é uma discussão que tem que estar sempre sendo travada, infelizmente. No caso do livro Mein Kampf, poderia-se pensar que parece até anacrônico, uma obra tão antiga agora sendo discutida na Câmara dos Vereadores. Mas a verdade é que a gente teve os direitos autorais dessa obra, então, liberados. Hoje é um bem, que, teoricamente, é um bem público de livre veiculação. E isso, obviamente, simplifica um pouco a veiculação, a publicação dessa obra, porque, por muitos anos, ela foi uma propriedade do governo alemão. O governo alemão, obviamente, exerceu o seu papel ao, de alguma forma, evitar que pudesse essa obra ser propagada. Então, a gente vive um novo momento, um momento da sociedade que precisa voltar, infelizmente, em uma temática tão triste como essa. E a Câmara dos Vereadores, me parece, é um projeto que foi de relatoria da Mônica Leal, do Partido Progressista. Ela encontrou um bom caminho ao trazer essa discussão. E me parece que é uma discussão maior, até, um pouco, do que a própria obra. É uma discussão sobre os limites do direito da liberdade de expressão e quando é que a gente pode, eventualmente, procurar um caminho de restringir em casos muito específicos. Essa semana, até, um articulista que eu gosto muito, na Veja, o Schiller, ele falava das fighting words, palavras que geram e propagam ódio e podem colocar em risco vidas alheias. E, nesses casos, inegavelmente, a gente tem que poder encontrar algum caminho para limitar isso e poder, de alguma forma, salvar vidas. É importante, né, Daniel, isso que você menciona, né, sobre o contexto histórico, porque alguém que está nos assistindo, né, pode pensar assim, ó, mas livros, né, a gente não pode censurar livros ou ideias, mas a gente está falando de obras que levam, né, ao desrespeito aos direitos humanos, que a gente sabe que tem um uso já, né, consagrado na história, vinculado, inclusive, à organização de grupos violentos, né? É, sim, são obras como essa, Protocolo Sábio do Seão, obras que fomentaram o antissemitismo. E o antissemitismo a gente não entende, né, em alguma medida a gente tenta entender, é mais fácil entender o amor do que o ódio. Infelizmente, não é recente, né? É, não é recente, eu, particularmente, pude estudar um pouco essa temática, viver um pouco ela na prática, a gente vai para a Europa, começa a entender um pouco a história dos pogroms, né, e os pogroms foram acontecendo ao longo dos séculos e séculos e séculos, de maneira reiterada, e, infelizmente, é uma realidade da Alemanha que nós, eventualmente, a nossa cidade estuda e conhece, o Holocausto, a Shoah, mas o buraco é muito mais embaixo, acho que, infelizmente, tem muito mais para se contar sobre isso, e que nos faz pensar que, infelizmente, aquele não foi um fato fora da curva, uma realidade com a qual, inevitavelmente, nós temos que voltar e menos deparar. Se quiser eu, nós pudéssemos estar aqui conversando sobre pautas mais felizes, pautas melhores, tem muita coisa bonita para falar, mas, infelizmente, a Federação Israelita do Grande do Sul e outras, a CONIB, são órgãos que têm que estar atentos a essa realidade para, dentro da sociedade, gerar discussões cabíveis e que, pedagogicamente, a gente possa encontrar um caminho maior de prevenção. Pois é, e a gente vive um momento, Daniel, também, de muitos grupos organizados nas redes. A gente sabe que as redes são importantes, muitas vezes, para fazer denúncias, para a gente fazer articulação também, para combater o preconceito, o ódio, mas também muita gente se organiza em todo o mundo por meio das redes. Isso impõe novos desafios para o combate à intolerância? Como é que você avalia também essa organização, muitas vezes, de grupos que estão aqui no Rio Grande do Sul e se comunicando com pessoas de outros lugares do mundo, por meio das redes? Com certeza. A rede tem essas duas facetas. Ela pode propagar o bem, ela pode propagar o mal. E, de alguma forma, a gente consegue, com ela, infelizmente, conectar pessoas com mentalidades criminosas e que se encontram nas redes e que, de alguma forma, tentam trabalhar conjuntamente em prol do mal, em prol de atentados terroristas. A gente, por muitos anos, vivenciou atentados terroristas, que eles eram organizados por organizações muito organizadas e criminosas, com perdão da redundância, mas, de alguma forma, hoje a gente tem visto também, inclusive, lobos solitários. São tantos os casos de um jovem ou alguém que entra com uma faca, que entra em uma escola com uma arma branca, faz o mal, pega uma arma de uso inadequado e acaba, eventualmente, até gerando mortes. A gente tem casos de pessoas, casos recentes em Israel, dirigindo carros e atropelando pedestres em paradas de ônibus, matando familiares, pessoas inocentes. Então, a gente tem essa dicotomia que lidar com a organização que a internet propicia, que ela é deletera, ela é perigosa, e, ao mesmo tempo, com mentalidades que, de alguma forma, vão se enclausurando, vão enlouquecendo e, solitariamente, fazem algo muito pesado, muito difícil, muito gravoso. E a gente, quando se depara com circunstâncias como essas, não é apenas o mal realizado, aquele indivíduo que foi vítima do ódio, mas é o receio na sociedade, insegurança na sociedade de poder tranquilamente andar na rua. Então, nós temos um papel como indivíduos, como cidadãos, de, de alguma forma, fomentar essa discussão. Acho que a Câmara dos Vereadores exerceu o papel dela e nós esperamos que isso possa, obviamente, vai ser sancionado pelo prefeito, mas espero que as câmeras das cidades trabalhem essa temática, discutam essa temática para gerar uma conscientização que espero que tenha um condão pedagógico. Sim, que a gente possa avançar cada vez mais, né, e se souber de situações assim, né, símbolos como esse que a gente possa denunciar também, não deixar que esses casos sigam, né. É isso. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Que isso, uma honra, um prazer. Toda a nossa honra de ter aqui o diretor jurídico da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, o Daniel Bário. Muito obrigada, viu, Daniel, pela presença. Uma boa semana. Boa semana, igualmente. Obrigada. E nós seguimos agora com as notícias do esporte. A judoca da Sojipa, Sara Mendes, deu mais um passo neste final de semana para carimbar o passaporte rumo ao Mundial Sub-18 da Croácia em agosto. A atleta da Sojipa, Sara Mendes, comemorou seu bronze na categoria até 44 quilos. Foi a primeira competição internacional dela na categoria. Com a medalha, Sara somou mais pontos para conseguir sua classificação para o Campeonato Mundial marcado para Zagreb, na Croácia, de 23 a 27 de agosto deste ano. Teplice foi uma das etapas mais cheias do ano, com a participação de 920 atletas de 39 países. No quadro geral de medalhas, o país ficou em 12º lugar. Agora o basquete. Os times gaúchos entram na reta final da fase classificatória do NBB. Após perder para o Pinheiros no fim de semana, por 94 a 70, o União Corinthians joga daqui a pouco, às 7h30 da noite, contra o Bauru. O time paulista, aliás, também venceu o Caxias Basquete no último sábado em uma partida disputada no interior de São Paulo. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi derrotada por 89 a 69 no ginásio Panela de Pressão. Apesar do resultado, o Caxias já garantiu a 11ª colocação e uma vaga na próxima fase. O adversário nos playoffs será o paulistano ou Pinheiros. A partida só foi equilibrada no 1º quarto, com uma pequena vantagem dos paulistas, por 24 a 22. Depois disso, o time da casa tomou conta, ampliando a diferença dos dois quartos seguintes, chegando ao último tempo com 15 pontos a mais. Com a vitória encaminhada, o Bauru controlou o jogo e gastou o tempo. O Caxias volta à quadra na quarta-feira para enfrentar o Fortaleza na Serra, a partir das 8h da noite, já pensando na disputa dos mata-mata contra uma equipe paulista. A semana começa com a abertura de uma nova casa para a música instrumental em Porto Alegre. Nós vamos conferir na nossa agenda cultural. Logo mais acontece a inauguração do Choro Jazz Café na Rua Santana, no bairro Farroupilha. Quem abre os trabalhos é Elias Barbosa Quarteto. Ao lado dos parceiros, o artista vai tocar clássicos do choro e do jazz, além de composições próprias. O Choro Jazz Café fica na Rua Santana, perto do Parque da Redenção. Nesta terça-feira, às 3h da tarde, o Circo Zica realiza espetáculo de palhaços com a entrada franca no Teatro Oficina. Um show de pulgas com a presença de um imaginário mosquito Aedes aegypti, como astro principal e imaginário. O trabalho dá continuidade à pesquisa da Companhia Circo sobre clássicos do estilo. O ator Paulo Carneiro interpreta o palhaço Abelardo Biloba. Dana Farias faz a canja do Sarau Elétrico desta terça-feira. Artista ligada ao movimento hip-hop, a cantora e compositora transita por diversas vertentes da música nacional e internacional. Na apresentação, obras próprias e releituras de outros autores. O evento acontece, tradicionalmente, às terças-feiras, às 9h da noite, no Barocidente. E dentro da programação do Fantaspoa, o filme de 1923, Corcunda de Notre Dame, será exibido com acompanhamento musical. O violonista e compositor argentino, Herman Suani, fará a trilha sonora ao vivo. O longa de Wallace Worsley foi a primeira adaptação para a tela do livro Notre Dame de Paris, do escritor Victor Hugo. Oportunidade de assistir ao clássico em duas sessões, na quinta-feira, às 5h30 da tarde e às 8h15 da noite, no Instituto Lingue. E na quinta-feira, Rosana Marques volta a apresentar o show Nada Será Como Antes. No repertório, canções dos compositores ligados ao Clube da Esquina, que foram interpretadas por Elis Regina. Na quinta, às 9h da noite, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura da Capital. E antes de encerrar, uma última informação. Foi prorrogado para 25 de abril o prazo de cadastramento no Auxílio Emergencial Gaúcho para microempreendedores individuais e trabalhadores dos setores de alojamento, alimentação e eventos afetados pelas restrições durante a pandemia. O valor é de R$ 800 e será pago em parcela única a partir de 20 de maio. O cadastro pode ser feito no site auxílioemergencialgaúcho.rs.gov.br. E com o Elias Barbosa, a gente encerra o Redação TVE de hoje. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! e se cuide! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto